A gente é Redside, então eu gostaria de ser Last Pick. Deixa eu trocar aqui com o meu suporte, já pedi. Que deve ser Jack's Top, né? Que é melhor Last Pick só no Red? Porque Last Pick do Redside é o Last Pick do Last Pick. Ele aqui é o Last Pick do jogo. Aí eu ploco ter o time inteiro deles pegar sem eles pensarem no time, o que sou eu. Por exemplo, agora, eles pegaram sem saber que era um time. A gente tem duas pessoas que dependem um pouquinho de auto-ataque. Por exemplo, agora, esse Alistar pode escolher um pick que na cabeça dele é perfeito contra esses cinco aqui. Aí ele pode escolher a match do suporte, ele pode ver a bot lane dos caras inteiros antes de picar. Cara, a Vayne tá fogos de artifício, eu vou fogos de artifício também. Não vou botar nenhum ponto no meu skill até ver qual skill ele tá. Porque se ele começar com o Q, eu tenho meu Q. Se ele começar com o E, eu tenho o meu. Hum, ele pegou o level 200. Eu esqueci que eu tava de phase rush, eu podia ter batido mais umas vezes nele ali. Eu esqueci que eu vou botar um pouco de auto-ataque, eu vou botar um pouco de auto-ataque. Eu queria dar recal aqui, mas eu vou arriscar alguma coisa pra tentar matar ele. Eu acho que tem condição de eu matar ele aqui sim. Vou tentar matar ele com a wave crashando. Pra ver se eu consigo dar um B tranquilo junto com a morte dele. Porque senão não vai dar de nada, né? Porque aí ele vai dar TP e o controle da wave é dele. E aí O que é que eu flash logo? ao invés de tomar o dano e descobrir. Caralho, nice. Puxa isso, por favor. Ai! Puxa isso, por favor. Pode puxar, pode puxar. É. Vai frisar isso daí, mas fazer o que, mano? É melhor isso do que eu me fuder pra caralho. Ele tá de... De manta no Lamagia. Eu vou ir de botar dois aqui. Coquinha batizada. Arthur, acabei de perder uma partida de Munknoro. Peguei três skinner games depois dos seis. Mordekaiser inimigo do nada deu mais certo. Você toma o ult do Mordekaiser e aí você toma um cacete dentro da ult do Mordekaiser ou coquinha batizada. Cara, da próxima vez, joga mais perto do mato, porque aí quando o Mordekaiser te ulta, você tenta impedir ele de te bater ficando invisível. Outra dica, o Mordekaiser tem... tem que bater três vezes em você pra poder estacar passiva dele. Q e auto-ataque. Você sempre pode negar ele de estacar passiva de uma vez só em você. Ele vai pegar o level 6 agora. Então eu não quero ficar aqui na cara dele. Quero deixar ele puxar isso daí. Atchim. Atchim. Putz. Obrigado. Oi. Obrigado. 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 Que bom de emoji é esse do Magikarp, mano? Mano, vou fazer uma tecnologia agora, observem, cadê as goiabas? Pronto, estou de volta. Pronto, estou de volta. Ele não vai me derivar aqui, não? Não. Era para eu ser derivado aqui, na realidade. Mas esse maluco é meio parceiro, pelo jeito, graças a Deus. Deixei base. Cara, a bola tem feito nada, né? Fazendo um lanche para minha noiva. Envie suas boas energias. Boas energias. Boas energias, mano. Já estão sendo enviadas. Boas energias. Boas energias. Boas energias. Energias de cemitério. Caralho, você cortou o dedo. Seja mais cuidadoso, mano. Quanto mais? Eu não vou dar uma boa boa, eu não vou dar uma boa boa. Vou dar uma boa boa boa. Acho que a gente não vai contestar esse Arauto então, né? Acabei de crashar essa Wave aqui, porque o Jax deve estar lá ajudando no Arauto. Consigo crashar uma vez a Wave na vida, compro o capítulo perdido e já vou pulando de volta sem regime da minha mana, que eu vou upar também. No flash dela, você vai ser viva. Muito close, que triste. Cachaça de jambu, cachaça de jambu é bom, eu experimentei já. Aí, eu vou ter que argumentar que faltou a Vayne vim. Eu vou segurar a Wave aqui, porque aí se ele quiser bater na turma, ele tem que se expor um pouco mais, já que são poucos minions. Aí sim. Beleza, a Vayne respeitou pra caralho meus ping. Sim, a Vayne tava matando o Nautilus no rio do mid, mano. Por isso meu ping do Bia do Jax era relevante. Então, ele já tava com essa lente no recal do level 6 dele, pô. É que também, o Ward não vai ajudar a evitar os ganks da Evelynn, né? Mas vê que ele pode pular na Ward, né? Se ele quiser. Gasta uma das potes dele. Quantos que eu consigo dar nele até ele perder a paciência e dar um all-inzão em mim? Terno-cata, vai diminuir aoмовido. Pensa e Fuguês! Vou fazer ele perder mais essa wave, porque aí a diferença de XP entre nós, eu acho que vai ficar even. O gênio da wave? Vou ser o gênio da wave agora também, jogar vários cogumelos dela. Perdi muito minion agora, era pra eu estar de Liandry já. Cara, licin de lente é meio engraçado, né? Você não acha? Só no dobe agora, porque é catapa. É, tá perto mesmo. Tá mais perto do que já esteve, né? Nossa, esse pulverizer. Beleza. Será que eu consigo só subir? Ou eles precisam que eu brigue com eles agora? Agora que eu estou de Liandry, eu solo ele. Antes eu não conseguia, não. Sem fazer, tipo, uma rataria muito grande, tá ligado? Beleza. Foi o flash dele pelo meu flash. Eu não pegava ele com o Ignite, porque o cooldown do E dele já estava voltando, então nem tentei. O jato jogou mal, né? Sim. Se eu não tivesse dado a call de puxar a wave quando deu aquele gank lá, mano, eu estaria num wave state melhor agora, tá ligado? Então, tecnicamente, eu joguei mal sim, mano. O que? OK. E aí 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 Então o lado será que chega tempo sim Caralho, o time dos caras tudo ali É, dá tempo do time dos caras inteiros chegar a isso sim E o Larry Sim, mano Ah, parceiro do Jack dá táxi pra caralho, não é não? 2 barra 7 Agora que eu vi que meu mid tá 2 barra 7 Caralho, porque eu nem sei o que aconteceu do outro lado do mapa, não sei Eu nem posso falar nada Sim, eu ganhei contra o Johnny Ganhou em caps lock Essa expressão foi foda Tá metendo um Witch Zend pra cima de mim agora Caralho Bota o Fé mano, bota o Fé É que eu precisei ir no banheiro na hora que eles pegaram o Welder, aí é foda Um inimigo foi salvado Nice Começar a descer agora eu acho que eu consegui chegar antes do Jacks Mas será que eu faço alguma coisa chegando antes do Jacks? Eu não sei se eu faço, mas eu vou tentar Tentei puxar ele pra ver se ele vinha pra esse cogumelo aqui Foda que eu deixei a toy do bot cair pra isso Ah, bom, cadê o que? Eu acho que eu tenho que antes de sair Eu tenho que botar... Eu tenho que cortar o Wave do Jacks mano Só não sei de onde eu vou arrumar o espaço pra fazer isso aí Ali foi Não tinha uma Pink aqui? Não É, até as oito sim Isso aí é nosso, né? É verdade, a Pink tava aqui mesmo Tem que fazer Void aqui porque esse cara já vai tá com muita MR Tem que ser Void antes É, ó o Void tá indo também Esse cara também já tá com muita MR Eu voltei deixando essa parte dele morrer Ó Boa, caralho Nossa, que mal que você ouviu Nossa, eu ouviu nada Olha a saída aí mano Olha a saída aí mano Olha a saída aí Olha a saída aqui do bot mano Eu preciso pegar level 16 mais rápido possível Agora eu vou voltar pelo menos mais perto do 15 do que eu tô agora Na real, deixa eu não continuar aqui e vazar Só pra ter certeza porque é um Kayn né mano Olha ele Deixa eu botar ele aqui pra eu ver o Kayn quando tiver aqui Ok ele Nice Ah Ele deu flash com o W em cima de mim Mano, se ninguém vai morrer eu acho que tá bom né Fora que eu devia ter subido, eu acho que eu consegui a Kayn tá pra baixo Mas o time dos cara inteiro chegou muito mais rápido Puta que pariu o último Broke em cima Caralho 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 Tem 3 itens O maluco tá gigante Eu não levei essa torre Eu dei B Porque dragou em 15 né E eu tenho que estar lá logo Caralho Caralho Eu tô meio subindo Porque eu tô com medo do Jax dar TP ali no mid Ó o Jax dando TP no mid Caralho O maluco pela raid é a Yugo Tamo junto mano Só o patrão tá vindo da Yugo Eu sou a Yugo Tô jogando de Teemo Não tô Challenger Tô Grão-Mestre agora Segurando aqui a base do Backdoor desse Jax aqui mano Que acabou de dar TP na wave do mid Acho que esse cara morre também Deixa eu comprar Robadon Morre Nice Caralho Quanto tempo? Muito tempo mano Espero que sua live tenha sido boa E sejam bem vindos aí Gancar você sempre agora Obrigado mano Eu vejo você muito na minha timeline mano Que tipo de arena é essa? Pois é né mano Nossa pinguei meio longe né Tudo 16 agora pelo menos Eu tô com quase todos os stacks Eu precisava do stack da Kali 12 segundos de cooldown Tá bom Pra 30 só de CDR tá bom né Bom demais Isso tem que ficar Ahn Sim Bem Eu quero que eu decredo Eu tenho um problema Eu não tenho nenhum problema Caralho Esse super mini meu parceiro Fizendo com ela pra mim Meu Deus O maluco levou Defender a base do Minha Astéria Mano Caralho Dei muito bem Mano Mano A galera tá literalmente parada lá Tipo Eu já tirei esse barão Não vai ter como Consertar com o maluco Ah Ele voltou Vai ficar pelo jeito Putz Aí se fodeu Rapaz Caralho mano Que fight Difícil de jogar Velho TP do cara ali ainda TP do outro ali ainda A gente tem que levar 15 TP acontecendo Beleza né Deixa eu ficar apertando R aqui na base Bem fofinho Prestaria dinheiro Para sua ex Que não mano Por que Você tá querendo Prestar dinheiro Para sua ex Tira o limiar dela Limear Bungie Efeito né Ela não tem lá Steel Então Todo pouco que eu der Nela Realmente faz Alguma coisa Nela Caralho do nada Abre tudo pro caralho Ah o maluco apertou 4 Esquece Acho que é um bom Continuar aqui Eu sei andando Ah o maluco Não tá vindo Com duas pink Aqui não né Mano Mano Não posso entrar Porque eu vou morrer Da Kali Calma Calma Eu tenho dois Dela É a Vayne Melhor a Vayne Preciso descer Caronguejo Terminou a sua tempestade Crescente Esse jogo né 10 segundos Deixa eu começar A descer Pegar aquele blue ali Mano Eu não sei O que tem Que eu faço Agora Beleza Deixa eu começar A subir A gente vai ter Que jogar Desse jeito Aqui mano Nem fudendo Isso aqui Foi um waste Nice Porra Todo mundo Jogou pra caralho Mano Ele certa Com tudo Pois é Mano Se estão mandando Vazar Eu vou vazar Vamos jogar Um fogo melo No caminho Se Deus quiser Alguém pisa neles Eu acho Que a gente Não precisa Obrigar Esse dragon Eu acho Que dá pra Guar Isso Ai Vieram Tem que fazer Isso aqui Muito rápido E voltar Mano Comprei Cinco lentes Cinco lentes Cinco lentes Fez do que Né Mano Os caras Estão jogando Contra o Arthur Lanças Tem que comprar Cinco Até seis CD É O fogo melo Dentro da parede Caralho Caralho Mas aí Tirou o MR Dele Tem dois fogo melo Ali ainda Será que dá Alguma coisa Esses dois fogo melo Caralho Mas aí Não jogou muito Não jogamos não É tudo nosso Tudo nosso Caralho Jogato Velho costume Disco Luie 감� Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.